E aí pessoal, beleza? Iraldo Barbosa, canal Investecard, sejam todos muito bem-vindos Mais um vídeo aqui nesse canal Gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre upgrade dos cartões do Banco do Brasil Quando que vale a pena e quando que não vale a pena fazer upgrade desses cartões do Banco do Brasil Nós vamos falar sobre isso hoje, mas antes de falarmos sobre isso Quero pedir para você que não é inscrito, que se inscreva no nosso canal Ative o sininho para receber sempre nossas notificações E ficar por dentro de tudo que é conteúdo que a gente trouxe aqui E bora lá! Sim pessoal, hoje vamos falar sobre upgrade de cartões do Banco do Brasil Quando fazer upgrade? Todos nós sabemos que o Banco do Brasil, diferentemente dos demais bancões e alguns bancos digitais Possui limite de crédito compartilhado Sendo assim, você pode ter basicamente um limite baixo e ter cartões de alta renda Pode, pode, em alguns casos você pode ter alguns cartões que teoricamente são utilizados por pessoas de alta renda Mesmo tendo limite baixo no Banco do Brasil Eu me lembro que perfeitamente com limite de R$780 eu tive quase todos os cartões Ou pelo menos 70% ou 80% de todos os cartões que o Banco do Brasil já emitiu Por que? Porque o limite compartilhado ele te permite você fazer isso Em outros bancos, você ter um cartão, por exemplo, um cartão convencional e fazer um upgrade para um Visa Infinity Fazer um upgrade para um cartão Elo Nankin Que são, teoricamente, os cartões para pessoas de alta renda São um tanto quanto mais difíceis No Banco do Brasil, não Tá bom? Então assim, o que você tem que observar bastante? Qual que é o seu limite que você tem? Por exemplo, vamos supor que você está querendo um cartão desse aqui Que não é alta renda, esse cartão aqui que é o Ourocar Internacional Não é um cartão de alta renda, mas é um cartão mediano do banco Você quer ele Quando é que esse cartão vai valer a pena para mim? Simples Quando você tiver um limite, pelo menos de R$2.500,00, esse cartão vai valer a pena Porque ele tem uma anuidade, que diga-se de passagem, anuidade bem cara E para a maioria das pessoas que tem limites pequenos, até um tempo atrás Você conseguiria pedir esse cartão E sim, pessoal, no Banco do Brasil você consegue ter muitos cartões ao mesmo tempo Mesmo com limite pequeno Irá algum mais esses cartões que eu vou pedir de forma complementar Vai fazer com que o meu limite aumenta? Dificilmente Por quê? O banco trabalha dessa forma Há um tempo atrás, quando eu fazia muitos vídeos sobre o Banco do Brasil As pessoas pediam muitos cartões Por quê? Era muito fácil você ter qualquer cartão do Banco do Brasil Eu digo qualquer, pessoal Daqueles que são oferecidos lá no site do Banco do Brasil Tá bom? Esses cartões de alta renda Geralmente não são oferecidos lá no site Mas sim os cartões que são mais populares E dentre os mais populares No caso, Saraiva, Petrobras, Ouroca Empreendedor, Ouroca Fácil São os mais populares Existem os cartões que são um pouco mais superiores a esses cartões E um deles é o cartão Ouroca Internacional Tá entendendo o que eu tô dizendo? Então, vamos dizer assim Desses cartões que são oferecidos no site do Banco do Brasil Você pode ter basicamente quase todos eles mesmo tendo um limite aí de menos de mil reais Em alguns casos não vai valer a pena você com limite de 500 reais Tem um cartão como esse daqui, mas não vai valer a pena O que eu falo para os meus inscritos que acompanham o nosso canal É que você que tem um cartão do Banco do Brasil E sabe que os limites são compartilhados Você tem que observar bastante E estudar o cartão que você tem mirado Porque dependendo do limite que você tem Não vai valer a pena você ter esse cartão Tá bom? Então eu tô trazendo isso aqui porque eu recebi algumas perguntas na nossa live E também recebi algumas perguntas nos nossos comentários Não vai valer a pena Por exemplo, vamos supor que você tem um cartão para pagar 32 reais de anuidade Mas o seu limite é menos de mil reais Que benefício que isso vai ter? Por quê? Com o limite baixo você não vai conseguir pontuar bem Com o limite baixo você não vai conseguir ter muita coisa Entendeu pessoal? Então preste atenção bastante Porque tem gente jogando dinheiro fora Gente, cartão que pontua Ele só vai valer a pena você pagar a anuidade dele Se você tiver um limite alto Por exemplo, foi o caso do Trig Por que eu cancelei o Trig? Porque o meu limite era 3,500 E eu precisava gastar pelo menos 3,500 ou mais Para pagar o valor da própria anuidade Que era 10,90 E que em 2022 eles resolveram aumentar para 13,90 Tá entendendo? Então presta bastante atenção Tem um limite de 500 reais Eu quero um cartão melhor Por exemplo, um Orocar Internacional Eu quero um Elu Nankin Aí primeiramente você vai ter que trabalhar o seu limite Ver se você consegue um aumento de limite Pelo menos para 4, 5 mil reais Para poder partir para um cartão desse Porque senão você vai estar jogando dinheiro fora Um cartão com limite pouco E pagando anuidade Que diga-se de passagem são bem caras É por isso que eu estou trazendo esse vídeo aqui Para você compreender isso daí Porque limites do Banco do Brasil são compartilhados Sendo compartilhado Você consegue Ter quase todos os cartões Que são oferecidos no catálogo do banco E olha como é que eu faço para me escolher Os que não tem anuidade Um momento Você não vai ter anuidade No Petrobras Você não vai ter anuidade No Saraiva Você não vai ter anuidade No Orocar Fácil Eu vi algumas pessoas dizendo Que o Orocar Empreendedor Não está tendo anuidade Mas mesmo que tenha Gastando 100 reais Você fique isento dessa anuidade Entenderam? E tem outros cartões também Como o AME Digital Como o cartão Kabum Que pelo menos na época Que eu adquiri esse cartão Kabum Ele não tinha nenhum tipo de anuidade Ou seja Dentro do catálogo do Banco do Brasil Ele oferece muitos cartões Que não tem anuidade Então basta você escolher Mas eu quero o Orocar Internacional E ter um limite de 500 reais E dane-se Aí é problema seu pessoal Ok? Mas saiba que você vai estar Jogando dinheiro fora Por quê? Se você quer esse cartão Que pontua Beleza Ele pontua Só que com 500 reais Ele não vai pontuar Absolutamente nada Porque é muito pouco E você vai estar pagando anuidade Eu quero que você entenda isso Trabalhe seu limite Aumente seu limite de 500 Pelo menos para 2,500 Para você migrar para esse cartão aqui Ou para o Orocar Gold E qualquer outro Que seja um tanto quanto melhor Que são aqueles que estão ali De forma mediana do banco Tá bom? Então por esse motivo Trouxe esse vídeo para você Para que você entenda Que em alguns casos Não vai valer a pena Você tem que se perguntar Como que é a configuração desse cartão? Quanto que eu tenho que pagar De anuidade para ter esse cartão? O meu gerente vai me isentar Da anuidade desse cartão? Eu vou ter isenção desse cartão? Coloca tudo isso na balança E do outro lado Você coloca o seu limite Se você tiver tudo isso daqui E o seu limite ficou pouco Não vai compensar gente Não vai compensar A não ser que o seu limite Seja zerado pela agência Tá bom? Nesse caso vai compensar sim Tá bom? Mas se não for Não compensa Porque se você for calcular 10 vezes 32 reais Você com limite de 500 reais Em 10 meses Basicamente 12 meses Você já gastou em anuidade O valor de limite que você tem Aí não compensa Você vai estar rasgando dinheiro Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Do nosso vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no nosso canal E até o próximo vídeo Tchau Fui Beijo Tchau